Em meio aos diversos profissionais de saúde que trabalham na linha de frente no combate à Covid-19, estão as diversas mulheres e suas histórias. Eu sou Vanessa Calhouni Bordinon, eu sou enfermeira, secretária da saúde e estou atuando na linha de frente. Meu nome é Júlia Cosre Rios, eu sou auxiliar administrativo e estudante de enfermagem. E eu estou trabalhando na linha de frente ao combate à Covid-19. Eu sou Luciana Itaca, sou enfermeira e atuo na linha de frente do Covid-19. Por trás das máscaras estão mulheres fortes, que todos os dias trabalham para salvar vidas. Como elas definem estar na linha de frente neste momento mais crítico da pandemia? É difícil, é uma situação bem delicada, onde a gente tem que abrir mão da nossa própria vida, da nossa própria família para poder cuidar do outro. Em 22 anos que eu trabalho na enfermagem, eu nunca imaginei, quando eu me formei, ter chegado numa situação dessa, onde nós estaríamos passando hoje. As pessoas sofrem, mas a gente absorve todo esse sofrimento delas e tenta passar um pouco de harmonia, de segurança e de tranquilidade diante do atendimento que a gente faz. O desafiador é um desafio que nunca se imaginou vivenciar. É uma experiência que realmente nos atormenta, dia, noite, sábado, domingo, feriados, finais de semana. É algo que mexe com os nossos sentimentos, com o nosso emocional. A gente tem que ser firmes, temos que ser fortes, temos que segurar muitas vezes as lágrimas diante de tudo que a gente vivencia, a gente escuta, a gente acompanha. E logicamente é algo que a gente jamais imaginou passar e viver. Na nossa escolha profissional, a gente não se prepara para isso. Nós estamos literalmente em meio a um campo de guerra. Logicamente, quando nós iniciamos esse contexto pandêmico em março de 2020, não se imaginávamos, não se imaginava que chegaríamos nessa situação. E hoje eu posso dizer que o contexto é assustador. Talvez para quem não esteja envolvido diretamente na linha de frente, ou não esteja dividindo as angústias, os medos, as inseguranças com os próprios profissionais, e muitas vezes com as famílias, não consiga avaliar a dimensão do que é isso. Mas eu posso afirmar a vocês que a gente vai ter muita história para contar. E a gente realmente espera que o final dessa história seja com bons resultados, com poucas perdas, né? E que nós, como profissionais, possamos tentar minimizar os impactos. Talvez a gente não salve a todos, mas a gente salve a grande maioria, nos doando, compartilhando do nosso conhecimento, da nossa boa vontade, do nosso bom senso. E é isso, eu acho que cabe a cada um de nós fazer essa reflexão. E eu me pergunto todos os dias, por que isso está acontecendo? E por que conosco, né? Então eu acho que é um momento de muita reflexão, de muita insegurança, mas de muito aprendizado, sem sombra de dúvida alguma. É complicado, devido à grande situação que a gente está passando. Não está sendo fácil. É uma situação que muito assusta a gente. A gente não estava preparado para passar por tudo isso. Nessa altura do campeonato, já era para ter a pandemia acabado, mas infelizmente não acabou ainda. Como é que está o sentimento como profissional da saúde, que está aqui auxiliando, ou no setor administrativo, ou nos outros setores? Como está o teu sentimento em particular, diante de tudo isso? Estou me sentindo muito desafiada. Estou saindo muito da zona de conforto para conseguir atender todo mundo. Além delas, há muitas outras mulheres, que no momento mais difícil da pandemia, fazem história. Hoje, mais do que parabéns pelo Dia das Mulheres, a mensagem é de muito obrigado. Um agradecimento de toda a comunidade a essas mulheres que todos os dias salvam vidas.